Eu sei de alguém que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração, quando a gente está apaixonado, só a gente me ama. Chora não beber, chora não beber, esse cara não me ama, ele só te faz sofrer. Chora não beber, chora não beber, esse cara não me ama, ele só te faz sofrer. Chora não beber, chora não beber, esse cara não me ama, ele só te faz sofrer. Sim, graças a Deus. Sim. Achei. 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 Achei.